E aí que, quando eu comecei com o Rubens, né, e aí eu comecei a fazer o treinamento, porque até então eu já tinha visto que seguindo um protocolo, eu super conseguia chegar onde eu tava já com quatro meses, né, de preparação. E aí comecei a fazer com o Rubens, aí faltava um mês pra eu competir. E aí, eu e o Thiago, a gente adorava, hoje em dia não, mas a gente adorava sair bastante com todo mundo, sair pra comer, sair pra beber e tal. E aí o Rubens me liga lá do Brasil e fala assim pra mim, e aí, mandinha, como é que estão as coisas aí? Tá com fome? Tá segurando a onda? Só falta um mês? Como que você tá se sentindo? Eu falei, olha, eu tô afim de matar um. Mas assim, fora isso, tranquilão, de moaça. A gente sai, cara, as pessoas tão comendo, tão bebendo, eu não tenho vontade. Você leva a marmita? Não, eu não conseguia nem conversar com as pessoas. Não, e a gente, tipo assim, eu comia, eu comia, escondia, porque é aquele negócio. Ela tava na dieta, eu queria comer a minha própria coisa. Então, tipo, eu pegava o que ela podia comer, eu comia na frente dela, mas depois ia de cana comer o meu gummy bears. É, isso a gente, a Globo não mostra, né? Mas aí no fim... O Batatinha sofreu nessa época. Sofreu nada. Não, com você, com raiva? Ah, não, primeiro assim, eu fiquei... Tira o porrada e boa. Mas foi até essa conversa. Depois dessa conversa foi bem... Nessa conversa que eu falei isso pra ele, eu falei, olha, as pessoas tão conversando, as pessoas tão curtindo isso e aquilo, e eu tô, cara, acho que eu não vou mais sair, né? Aí o Rubens falou, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos parar. Falei assim, como parar? Eu tô seis meses me preparando pra isso. Olha o psicológico, hein, Rubal? É, total. Ele tá ouvindo aqui, ele vai saber. Eu tô psicológico. Aquele dia que ele falou isso aqui, é total, é isso que ele faz. Aí eu falei pra ele, como assim parar, né? Ele falou, olha, é o seguinte, primeiro, você chegou pra mim dizendo que você tinha um objetivo, que era subir no palco como uma biquíni, né? As pessoas que estão com você no bar, na balada, na festa, na confraternização, elas não vão subir no palco, já começa por aí. Elas não têm o mesmo objetivo que você, e mais, elas não vão estar com o físico que você quer. Então, se você tá fazendo isso e está sofrendo, eu não te obriguei, quem me procurou foi você. Não tem ninguém aqui te obrigando com uma bomba na cabeça. Cadê o sal? Foi assim mesmo. Quando ele falou assim, não tem ninguém aqui te obrigando, aí eu falei... Eu falei, é, realmente, não tem. Aí ele falou, então assim, se você tá sofrendo, esse processo não é pra você. Porque uma das coisas que ele diz, e que o Cariani, inclusive, diz que é excelente, né? Quando a gente entra nesse esporte do fisiculturismo, a gente tem que mostrar... A gente tem que mostrar aquilo que é de bom no esporte. o melhor. Como é que a gente se tornou uma pessoa melhor por conta do esporte? Porque as pessoas têm bullying com o fisiculturismo, tá? Tem? O pessoal tem... Ô, 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 ô. Ai, nossa, vai comer isso aí? Ai, meu, ai, come só um negocinho. O que que tem? Ai, você tá competindo. Ai, você tá competindo, né? Ai, desculpa, é verdade. Então, ai, você tá fazendo isso ainda? Ai, você não vai mais fazer isso. É assim. Então, se você não mostra... Ah, nunca faria isso porque eu não posso comer o que eu quero. Então, se você não mostra pra pessoa que você se tornou uma pessoa melhor naquilo que você tá fazendo, ainda é muito raro que você tenha o apoio das pessoas, né? E aí, quando ele me falou isso, eu falei... Ele falou, então, assim, se você quer chegar nesse objetivo, é esse o caminho. Tudo bem? Aí eu falei, tudo ótimo. Nunca mais, ele pode dizer, eu nunca mais reclamei disso. Obrigado.